E a minha vida estava realmente uma loucura e a gente teve que se reinventar. Eu estava na Argentina e recebo um WhatsApp da Carmen. E aí, onde trabalhar? A gente teve uma ideia. O home office. Eu entendi que o container cabia, entrava. A Adriana viu, mas ela estava tão empolgada que eu acho que a gente não imaginava que fosse ser tão complicada. Hoje está chegando o container. Tiramos o portão da carne. Pelo amor de Deus, como é que vai ser feito isso? Quando o container começou a entrar, eram centímetros. E você olha de um lado e do outro, foi muito bem calculado. E aí, o Catex já pensando o que eles vão colocar junto com a gente. O home office da Carmen tem particularidades que outros não têm. As minhas necessidades e o meu entendimento, pensando justamente na continuidade, porque, para quem me conhece, entende que eu não consigo parar de trabalhar, né? Porque eu vou produzir conteúdo até ficar velhinha. E tudo tem uma condição que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Estávamos as duas convencidas do container. Mas o que acontece? Uma coisa é falar, eu vou fazer um home office em container. E outra coisa é vivenciar um home office em container. Então a gente fez muita questão de que ela fosse até nosso home office para ver como ela se sentia antes do container. E aí, partiu o projeto. Então convidamos ela, ela e o Bruno foram para um home office. E aí, ela conseguiu avaliar. Estávamos com a Mariana, que é a arquiteta que trabalha no nosso escritório. Fazer o projeto da Carmen foi bem desafiador. Porque a gente tinha que fazer um projeto onde eu teria um home office, mais uma área de estúdio, justamente por ser uma apresentadora, né? Na definição do projeto, como a empresa Eucatex vai estar envolvida, normalmente nós fazemos os acabamentos com cheço acartonado. Mas aqui vai ser uma oportunidade de fazer um container 100% com material da Eucatex, ou seja, MDF, pisoflotank. E a oportunidade que a gente teve de estar junto na Expo Revestir, para mim ficou muito claro que a pesquisa de tendência através de uma empresa com respaldo antropológico, né? Com uma antropóloga e tudo. E pensando no contexto, eu me identifiquei com o latino urbano. Mas eu gostei de uma ideia, que aí eu avaliei o tal do piso com um revestimento que lembra madeira carbonizada. O japonês, Suzana, essa madeira. É, o social mal. O mobiliário tem que ter um tom-sirtom. Ela fez um briefing do que ela pretendia ou queria de seu home office. Aliás, eu fiquei feliz que as ferragens vão ser bloom. E aí eu falei com o diretor-presidente esses dias e ele mandei o projeto que vocês fizeram com louvor. Cá entre nós está um luxo esse descritivo, hein? Hermoso! Vai fechar muito legal. E combinar vários produtos. E os carrinhos? Eu faria assim, se é chumbo. Então, é o... O carbono. O carbono. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ao invés de ter uma estrutura de imóvel planejado fixo, a gente também pensa na mobilidade de carrinhos. Então, foi uma solicitação minha. O carbono é esse aqui, ó. Legal. Sim. Ai, que legal. E o que vai no teto? E o teto são 15 metros quadrados, mas o desperdício... Eu já faria tudo com Eucatex, sinceramente. O container precisa de ensinamento térmico e acústico. E o Eucatex vai ajudar, vai contribuir a ter uma melhor acústica. E desse projeto também veio a necessidade da questão da otimização da iluminação e da ventilação natural. De cara, eu pensei num querido que é super fã, está sempre com a gente. E eu conheci gravando com ele. O Everton, da Esquale Vale. Receber o convite foi, pra mim, foi muito bom. Eu fiquei muito contente, porque eu já conhecia a Carmen através da televisão, assisti aos programas dela. E há pouco tempo a gente teve um primeiro contato mais próximo e, putz, o santo bateu. Então, receber o convite direto dela pra trabalhar com a Adriana de novo. E fazer um outro projeto em container, pra mim, foi fantástico. Fiquei muito contente. Que menino determinado. É muito craque no que faz. Eu e a Adriana, a gente achou melhor usar a janela Maxi-Ar, porque é uma janela que tem uma abertura muito boa de vão. Ela pode ter uma boa luminosidade e não tem nenhum problema de entrar água, até porque tem alguns materiais que vão estar dentro do container que não podem receber esse tipo de umidade. O Home Office da Carmen tem particularidades que outros não têm. Então, depois que a gente desenhou, foi feito os desenhos, não só os desenhos como plantas, cortes, fachadas, que é o básico da arquitetura, mas também fizemos um 3D junto com materiais de gravação. Colocamos uma câmera, um softbox, uma ring light, justamente pra mostrar pra ela como ficaria aquele espaço dentro daquele container, porque se você entra no container, não parece que há espaço pra aquilo. Então, tudo foi pensado o mínimo possível pra justamente atender todas as expectativas dela. Mais do que um Home Office, ele é um Home Studio. Eu acho que não cabem quatro janelas aqui. Cabe sim!